O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. Andarei, na lua nem mestreira, é saudade clareando nos olhinhos de meu bem. É saudade clareando nos olhinhos de meu bem. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, o cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O cirandero, ó, a pedra do teu anel, brilha mais do que o sol. O amor é um juramento, que a estrela da alma chora, que não se acredita. Que a estrela da alma chora, que não se acredita. O cirandero, cirandero, a pedra do céu a neve, ai machuquei o sol. O cirandero, cirandero, a pedra do céu a neve, ai machuquei o sol. O cirandero, 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 cirandero. Vamos balançar, vamos balançar ai rapaziada. O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de gritar, é pagode pra valer. O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de gritar, é pagode pra valer. O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de gritar, é pagode pra valer. E é isso, meu amor, vai me dizer Isso é pulo de guitarra, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo o mercado do Rio Grande Vem cantando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui Com uma cara de anjo, tocando seu banjo a de micro E dona igual milara, essa joia tão rara, tão cheia de luz E lá vem o sombrio, fazendo harmonia com seu cabacinho Faz meu cara de anjo, com cara chamado Zé Capagodinho O que é isso, meu amor, vem me dizer Isso é pulo de guitarra, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, vem me dizer Isso é pulo de guitarra, é pagode pra valer Já sei que beijamos pra chegar o Kleber com seu violão Tia toca bonita, cantando gostoso e batendo na mão Olha rapaziada, fazendo radeio, cantando a bebida Deixa pra Vicentinha essa nega bonita fazer a comida É Tantã e Recife, é pandeira e cabaco pra ficar legal Todo mundo cantando, sambando e lançando no mar O que é isso, meu amor, vem me dizer Isso é pulo de guitarra, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, vem me dizer Isso é pulo de guitarra, é pagode pra valer Mas o que é, o que é isso, meu amor, venha me vencer E o seu furo de gritar, é pagode pra valer Eu falei, pode ver? O que é isso, meu amor, venha me vencer E o seu furo de gritar, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo o recado do Rubirani Vem cantando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui Com uma cara de anjo, tocando seu banjo, eu alinei o cor Dona Inglaterra, essa joia tão boa, tão cheia de luz E lá vem o sombinha fazendo harmonia com seu babacinho Vai versar em barrigo com um cara chamado Zé Cabal do Rio O que é isso, meu amor, venha me vencer E o seu furo de gritar, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me vencer E o seu furo de gritar, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me vencer E o seu furo de gritar, é pagode pra valer Eu falei, pode ver? E o seu furo de gritar, é pagode pra valer O cacique de ramos vai chegar ao clé com seu violão Se liga! A tia toca bonita, cantando gostoso, batendo na mão Olha, rapaziada, fazendo rateio, conta na duvida Deixa a casa e sentindo, essa nega bonita fazer a cozinha É santão, é fico, é pandeiro, é pacota, fica legal Todo mundo cantando, tamba, me dançando, no marachá O que é isso, meu amor, venha me vencer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me vencer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me vencer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O seu furo de gritar, é pagode pra valer O seu furo de gritar, é pagode pra valer Muito obrigado, meu bom 171 Cuidado, mamãe Ai, meu bom juiz, meu bom juiz Não bata esse martelo, nem dê a sentença Certíssimo Antes de ouvir o que o meu soma diz Pois esse homem não é tão ruim Como o senhor pensa Como o juiz Ai, meu bom juiz, meu bom juiz Não bata esse martelo, nem dê a sentença Certíssimo Antes de ouvir o que o meu soma diz Pois esse homem não é tão ruim Como o senhor pensa Vou probar que lá no morro Vou probar que lá no morro Ele errei Coroado pela gente Eu que mergulhei na fantasia e sonhei Doutor Combinado diferente É, mas não se pode na vida Eu sei Se eu vivo eternamente Meu bom doutor O homem pobre e a pobreza Não exista com franqueza Nos olhos tem-se pessoal e celestial Mas quando a gente ensina com vontade Em volta a comunidade Jamais terá imaginar Fiscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar que cobre Pra mim isso é muito legal Eu vi o morro do juramento Diz que chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também Doutor Eu vi o morro do juramento Diz que chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também Doutor Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não bota esse martelo nem ver a sentença Antes de ouvir o que o meu celular diz Pois esse homem não é tão ruim Como o senhor pensa Bom juiz Ah, meu bom juiz Meu bom juiz Não bota esse martelo nem ver a sentença Certíssimo Antes de ouvir o que o meu celular diz Pois esse homem não é tão ruim Como o senhor pensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro Ele é rei Coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia E sonhei Coronado diferente É, mas não se pode na vida Eu sei Se eu ligo eternamente Meu bom doutor O homem pobre é pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal e intelectual Mas quando é que fica com vontade Nem brota a comunidade Jamais queira imaginar Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar quem cobre Pra mim isso é muito legal Eu vi o morro do juramento Visto chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também lutou Eu vi o morro do juramento Visto chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também lutou Mas a comunidade do juramento Visto chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também lutou Eu vi o morro do juramento Visto chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também lutou 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 Uh, tá quente Aí o bicho pega Salve a malandragem O senhor presenciasse Já 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 o 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